Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Geórgia, moro no município de Senhor do Bonfim, no qual eu nasci, me criei, sou pedagoga, formada pela Universidade do Estado da Bahia, Campo 7, aqui no município de Senhor do Bonfim, especialista em gestão pública municipal. No ano de 2017, comecei a trabalhar no Centro de Referência da Mulher Mais Sulinha do meu município. O Centro de Referência da Mulher, ele lida com mulheres vítimas de violência. É, a violência não só no âmbito doméstico e familiar, como também a violência que a mulher sofre em todos os espaços da sociedade. Infelizmente, nós mulheres estamos submetidas a sofrer diversos tipos de violência em diversos espaços da sociedade. E isso faz com que a gente se sinta encorajadas a fortalecer a nossa rede de enfrentamento e dar continuidade a essa luta que não é nada fácil. Afinal, a cultura machista e patriarcal que impera em nossa sociedade, ela é cruel. Ela fere a cada dia, a cada instante e a cada situação que nós acabamos vivenciando contra a nossa vontade. O tema que eu fiquei foi não é não. A gente vai trabalhar o respeito e a dignidade das mulheres. E isso não é nada fácil como eu citei aqui anteriormente. Trabalhar o respeito, a dignidade das mulheres, requer força de vontade, requer fortaleza de conhecimentos. Acredite, todos os trabalhos que o Centro de Referência da Mulher vem fazendo, no qual nós oferecemos um acompanhamento psicossocial e jurídico e em parceria atuamos com a Ronda Maria da Penha, que fiscaliza as medidas protetivas de urgência daquelas mulheres que registraram queixas, que policializaram as suas violências. O mais difícil de tudo isso é fazer com que essa mulher se enxergue em um relacionamento abusivo, porque ela só vai conseguir romper o ciclo da violência quando ela se enxerga que está nesse relacionamento abusivo. Muitas mulheres mal conhecem o que diz a lei em sua defesa, a lei Maria da Penha, que aborda cinco tipos de violência. A violência física, aquela no qual a gente leva chutes, empurrões e afeta o nosso físico. A violência psicológica, no qual a mulher sofre a pressão do companheiro ou de um filho ou de um namorado e vem sofrendo e ficando triste a cada dia. A violência moral, no qual o seu agressor continua e faz agressões verbais, xinga, insulta, minimiza. A violência sexual, quando ele a proíbe de usar métodos contraceptivos e quando ele a obriga a ter relação sexual. E a violência patrimonial, que existe demais na sociedade, no qual o cartão da mulher é tomado, as roupas rasgadas, os móveis da residência quebrados no momento de uma discussão. Veja, a lei aborda cinco tipos de violência. Fora esses cinco tipos, a agente ainda depara com as demais violências que as mulheres sofrem fora do âmbito doméstico e familiar, como o assédio nas ruas, os xingamentos e diversas outras questões que acabam afetando a moral dessa mulher. Estamos aqui para estar discutindo sobre essa resistência que a mulher tem que ter para que ela possa resgatar a dignidade dela. E para que ela possa resgatar essa dignidade, a gente precisa fazer um trabalho com muito afim, com segurança, para que essa mulher se sinta empoderada a ponto de rouper o ciclo de violência. Não é fácil. Não é fácil nos espaços de festas no qual a temática do carnaval desse ano foi não é não. E aí a gente diz, não é não a ponto de fazer cartazes, de tatuar o corpo para poder impor o nosso respeito naquele momento festivo. Não é não fora do momento festivo, nos momentos do dia a dia na rua. Não é não quando a mulher quer andar com segurança, quando ela quer pegar o ônibus com segurança, quando ela quer pegar o metrô com segurança e quando ela quer frequentar todos os espaços que ela tem direito com dignidade e segurança. Resgatar esse respeito, resgatar essa dignidade, a gente, para poder fazer isso, a gente parte do princípio de empoderar essa mulher a partir do conhecimento prévio. Pasmem, muitas acreditam que o relacionamento só é abusivo se existir a violência física. Muitas não conseguem ainda entender que está no relacionamento abusivo quando há apenas a violência psicológica. Violência essa que deixa as sequelas bem mais fortes do que a violência física. E é aí onde o centro de referência da mulher atua de forma significativa, desconstruindo alguns paradigmas de relacionamento que essa mulher formou ao longo dos anos com o seu companheiro. Lembrando que no centro de referência da mulher chegam mulheres que sofrem violência não só dos seus companheiros, mas como de filhos, como de irmãos, de tio, dos patrões no comércio, porque ser mulher é isso, é estar suscetível aos diversos tipos de violência que a sociedade nos impõe, que a sociedade vem. Violência essa que também tem a violência institucional ou a própria violência que é cometida contra nós mulheres quando a sociedade determina o nosso padrão de beleza. E ela quer nos inculcar um pouco e para ser bela, para que seja bonita, tem que ser loira, alta, magra. Chegou a hora de dizermos não a esse tipo de violência também. Basta a esse tipo de violência que vem muitas vezes enfraquecer o emocional dessas mulheres. Respeito e dignidade a gente pede, a gente exige, a gente determina porque nós temos direito, porque a nossa luta é por igualdade e direito, é equidade de respeito dentro de uma sociedade que ainda traz consigo os ranços do machismo e que a gente não aceita mais e está aqui, não para dizermos que somos superiores, mas para dizermos que somos iguais e queremos respeito. Não é não. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto